Promoção das mães do supermercado real Faça suas compras em qualquer valor Assine o nome, telefone no cupom fiscal E concorra a uma linda cesta Com produtos que eu dou aos cabelos da sua mãe merece Sorteio neste domingo, corra que a nada tempo para participar Realização Supermercado Real Também estou chamando Portugélio